Aqui na cidade de São Paulo, né, tem muito essa... Eu tava até conversando com ele. De dois reais o KM, né? Só que assim, tem corrida que toca, por exemplo, pela manhã, né? Ela tá lá, toca lá por cinquenta reais, dezoito KM, mas você vai rodar uma hora e quarenta. É dois reais o KM? É, mas cara, é uma corrida boa? Pelo tempo, não. Entendeu? Então assim, às vezes eu vejo, tem muito motorista que tá começando agora, e às vezes o motorista fala, ó, faz dois reais o KM, mas cara, tem corrida que ele vai trampar de manhã, ele vai pensar nisso, só que no final do dia ele tá com duzentos reais. Ele trabalhou doze horas e tá duzentos reais. Tem que ter essa percepção, essa visão do KM e o tempo, né? Sempre tá focado no KM e no tempo. A corrida salva no KM, dois o KM, mas como você deu esse exemplo, tá dando uma hora, uma hora e quarenta, uma hora e meia. Por exemplo, eu tô em Alphaville. Cara, eu já fiz uma promessa pra mim mesmo, que eu não vou pra Santo André. No horário do pico. Santo André e São Caetano. Porque, cara, você pega a Bandeirantes Travada. Travada. Aí, ainda mais agora que a Uber mente no... Mente? Mente no tempo. Mente? Mente pra caralho. Toca na tela de aceite. Uma hora e vinte. Alphaville e Santo André. Dezoito horas. Horário do pico. Pandemônio começando. Bandeirantes daquele jeito. Não vai dar uma hora e vinte, cara. Essa corrida vai pra duas horas. Alphaville e Bandeirantes. Eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, deu uma hora e vinte. Eu cheguei em Santo André duas horas depois. A minha sorte que de Santo André bateu Brasilândia. Eu não sei se foi boa ou foi ruim. Bateu Brasilândia. Não pegou contra o fluxo. E ainda bateu voltando. Bateu voltando. Bateu voltando. Sabe, então, por exemplo, você própria segunda-feira tocou Alphaville e Guarulhos. Marcou uma hora e vinte. Na hora da chuva. Segunda-feira tava trevas a chuva. Trevas. Bateu uma hora e vinte. Eu falei, cara, não é uma hora e vinte. A ponte das bandeiras tá com aquela obra do Cramunhão que ferra a vida. Que não acaba nunca. O que eu fiz? Eu falei, cara, vou meter no ex pra ver. Deu uma hora e quarenta. Eu não fui. Uma hora e quarenta nesse horário. Ele ia aumentar mais. Ele ia aumentar mais. Mas aí a experiência já. Mas aí, ó, o que você tá dando agora é uma dica importante pra rapaziada. Você tá num lugar, bateu a corrida e você viu, joga no ex. Joga no ex. Joga no map. Cara, eu faço isso direto. Eu tô lá, toca longa. Opa, deixa eu ver se o tempo tá realmente igual. E sempre tá dando a diferença de trinta a quarenta minutos. Total. Sempre vai haver esse acréscimo. E detalhe. Tocou na tela de aceite lá da mãe Uber. Uma hora e vinte. Você rodou uma hora e quarenta. A gente não recebe por esse acréscimo. Mas sabe o que eu percebi, Heder, Ronaldo? Eu peguei uma corrida da Brasilândia pra Pirituba. A passageira pediu pra descer antes. Sabe o que a plataforma fez? Tirou. Tirou. Quanto quilômetro deu antes? Não, naquele deu... Acho que foi onze ou foi nove. A passageira pediu pra ficar um quilômetro e meio antes. Eu ia receber dezenove quando tocou na tela de aceite. A passageira desceu um quilômetro e meio antes. Eu recebi dezesseis. Eu rodei menos, recebi por aquilo que eu rodei. Mas quando eu rodo mais... Ela não paga. Ela não paga. Não é trevas isso, né, Delicado? Isso é irritante. Então. Mas antes, antes não era assim. Antes, ajustava ali mediante a gente rodava. Apesar que às vezes eu converso com uma galera e tem uma galera que fala, meu, o meu às vezes ajusta. E tem uns motoristas que falam que não ajusta. Não, ajusta e não ajusta. É os dois. É os dois. É os dois. Eu já... Eu tava falando com o Japa, o amigo lá de Caraca, Carapicuíba. Eu lembro que o Japa me deu um exemplo. Falou, Tito, eu peguei a Alphaville, São Bernardo, foi Santo André. A passageira pediu o rodoanel. Mas tava... Quando tocou na tela de aceite, tava dando... Caminho normal. É, o caminho normal. Ele foi pelo rodoanel. Ajustou. Ajustou. Falei, caraca, mano, ajustou. Mas eu já fiz corrida de Pinheiros para a rodoviária Tietê. Tava dando por dentro. O passageiro pediu pra ir pelo MM. Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Não, ajustou. Mas já aconteceu comigo de eu pegar. Eu tava em Santo André. Tô com o Osasco. O Waze me deu a rota pelo rodoanel. Quando eu puxei, que eu fui ver, tava dando uma diferença de 40 minutos. Falei, mano, eu não vou por dentro, eu vou pro rodoanel. Eu fiz rodoanel. Ele não pagou. Passou uns dias, eu tava em Santo André, tocou a Alphaville. Eu peguei, fiz o rodoanel e aí pagou. Vai entender. A Alphaville paga. Vai entender. Tô zoando. Vai entender. Não dá pra entender, cara. Você vai, às vezes, reclama, apaga, às vezes não reclama. Então, assim, às vezes, pode acontecer. Vamos por dar duas horas indo pra Santo André. Mas se você meter o rodoanel, dependendo do horário, claro, você faz em uma hora. Uma hora e dez. Às vezes você fala, eu já me fodi. Cheguei pelo rodoanel. Chega lá, você pede. Mas só que é um caminho, é uma volta do cara. É uma volta do cara. Eu já neguei corrida. A passageira pediu pra ir pelo rodoanel. Eu falei, moça, mudou tudo o sistema da forma de cobrança. Se eu meter o rodoanel aqui, eu vou sair no prejuízo. Vai dar 30, 40 quilômetros a mais ficar no prejuízo. Só posso ir por dentro. Eu fui o caminho do Uber. Eu fiz o caminho do Waze. Hoje, a dica é fazer o caminho da Uber. Com base no que ela tá cobrando do passageiro. Você roda mais, não recebe pelo excesso. Eu já me fiei. Já peguei de São Bernardo. Não, foi de Alphaville em São Bernardo. Fui pelo rodoanel, não pagou. Não pagou.